Saulo Pôncio é levado às pressas e acaba de passar por cirurgia de emergência O cantor Saulo Pôncio foi internado às pressas nesta última segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020 após sentir fortes dores abdominais Ele está em um hospital localizado na Barra de Atijuca, no Rio de Janeiro De acordo com a colunista Fábio Oliveira, o famoso chegou ao local ao lado da esposa, a Gabi Brand Hospitalizado, ele precisou passar por exames para poder verificar o motivo das dores Na unidade, ele foi diagnosticado com apendicite e passou por uma cirurgia de emergência A assessoria de imprensa de Saulo emitiu um comunicado na manhã desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020 Dizendo o seguinte Saulo sentiu fortes dores na região da apêndice durante a tarde de ontem, dia 14 de setembro de 2020 Quando foi levado para o Hospital Vitória da Barra da Atijuca, no Rio de Janeiro Onde precisou passar por uma cirurgia para melhorar o quadro, tá? E assim foi dito a nota Então é isso pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês Comentem, deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal